E aí pessoal de Capão para mais um vídeo canal que se ligou hoje estamos com mais um vídeo de miniatura e sim como vocês viram no título do vídeo é o Mario finalmente conseguimos a miniatura do Mario Kart pessoal essa miniatura que eu tava atrás dela ela já é uma miniatura bem antiga porém essa coleção aqui não sei se é 2022 mas eu acredito que sim tá chegou aqui na eu comprei na Americanas tá aqui próximo de casa tem pouco tempo só que tem uns dois meses que eu comprei essa miniatura aqui porém eu tava guardando ela tava tomando coragem para gravar o vídeo porque eu acredito que essa miniatura aqui ela vai se valorizar muito até por causa da caixa a caixa é bem diferenciada vocês podem ver aqui ó vou mostrar para vocês direitinho na hora que a gente for abrir eu não queria abrir ela tá porque eu acredito que você que vai ser igual acelerou esse vai se valorizar para caramba porque o preço dele já é diferenciado normalmente uma miniatura hot wheels ela tá por volta dos 15 reais aqui foi 50 conto cada uma e são 8 da coleção tá essa dessa coleção aqui e cada uma 50 conto então é meio difícil a gente completar a coleção mas se vocês quiserem muito eu completo sim a coleção deixa aí nos comentários vocês quiserem que eu traga os outros personagens tá eu trouxe o Mario porque o o Mario é o mais raro e só tinha esse lá eu acredito que ia acabar rápido então já peguei logo o Mario pô vamos garantir logo para mostrar para os inscritos vamos abrir ela aqui vamos ver como é que tá o estilo do carrinho aqui vou pegar nas mãos e eu vou utilizar o método da acetona para abrir ele aqui porque é uma caixa rara eu quero manter a caixa em perfeito estado e vou colocar lá na nossa coleção ali vamos ver como é que vai ficar e é isso aí bora lá vamos lá pessoal vamos abrir aqui a nossa embalagem do nosso Mario Kart vocês podem ver aqui com mais detalhes a nossa miniatura como eu tinha falado aqui ó é daicast tá então eu não sei se é uma coleção específica não sei sei que ele é mais caro porém eu não sei porque aqui ó todos os personagens que a gente tem é nessa coleção aqui então tem o ario tem o luid tem o tem Yoshi tem mini Mario tem muita tensões oito aqui a gente tem tá mas eu já vi porque lá fora tem mais é mais personagens tem bastante personagens aliás eu acredito não sei mas eu não sei se aqui é pilantragem da loja ou não mas olha só tem um código de barra aqui em cima do original tá então os caras botaram um código de barra aqui só para botar o valor mais caro mas eu não sei não agora que eu eu vou descobrir isso aqui na hora do vídeo mesmo tem um código de barra aqui em cima eu não vou tirar não deixa aqui mesmo mas tem um código de barra aqui em cima vamos utilizar o método da acetona como é que funciona o método da acetona você o ideal é um algodão tá mas aqui tá acetona então a gente vai molhar molhar o papel higiênico mesmo se você tiver um algodão melhor ainda então molhar bastante aqui e a gente vai botar aqui nessa cola aqui ó tá vendo que tem uma cola aqui essa cola aqui que segura o acrílico a gente vai molhar bastante aqui até o acrílico soltar é ele vai soltar e não vai destruir a caixa tá então eu vou fazer aqui e assim que o acrílico já tiver soltando a gente volta aqui porque isso demora um pouquinho taque a acetona pra caramba aqui do nosso mario aqui e ele nem deu sinal eu não sei o que acontece aqui ou a nossa acetona tá meio zoada ou a embalagem eu acho que a embalagem é mais grossa e não tá penetrando a acetona aqui então eu vou tirar do jeito tradicional infelizmente vou ter que destruir a caixa não queria mas vamos lá vamos tirar a caixa aqui abrir aqui com cuidado assim ele vai sair tá vamos tentar tirar aqui com cuidado sem destruir muita caixa pronto conseguimos tirar aqui não destruímos tanta caixa assim tá e nosso mariozinho está aqui fora da caixa vamos mostrar pra vocês caraca na moral muito top olha isso pessoal e olha isso nosso carrinho do mario kart aqui cara gostei muito bem simpático dá para ver que os detalhes são bem feitos né não falta tinta igual normalmente tem alguns outros que algumas partes faltam tinta esse aqui tá muito bem feito então assim eu não sei se isso justifica o valor excessivo mais 50 conto né dessa miniatura aqui mas ela tá bem feitinha tá então aqui embaixo não dá para ler muito porque tá tudo azul aqui essa aqui ela é feita na tailândia tava escrito atrás da caixa vamos colocar a nossa na nossa prateleira lá e vamos ver como é que ela vai ficar lá como é que ela vai sair na nossa prateleira pessoal seguinte aqui tá nossa estante né a nossa coleção de hot wheels que tá atualmente assim é praticamente a mesma coisa do último vídeo de hot wheels que foi o do carro do cisco foi esse aqui se vocês não viram sugiro que vocês olhem aqui na playlist de hot wheels tá seguinte galera temos um problema porque o mario ele é muito cocudo então tecnicamente ele não cabe aqui nenhuma vaga na nossa estante é o mesmo problema que tem no barco do mickey olha só vou botar ele aqui ó vocês podem ver que o bicho é muito cocudo não entra não entra não cabe isso é um problema muito sério nessa nossa estante aqui que tá me decepcionando eu tô quase comprando uma estante nova porque ela da mofo e essa estante aqui é cheia de problema tá é que eu vou fazer vou ter que botar ele aqui em cima por enquanto tá eu não sei que eu vou fazer com essa estante aqui mas eu a gente vai ter que customizar ela ou comprar uma estante maior tá porque tem alguns carrinhos que não cabem aqui infelizmente é a gente vai ter que dar um jeito de sair tá por enquanto vou deixar o nosso mario aqui então ele vai ficar aqui em cima tá vamos ver se ele tá certinho porque tinha um maluco lá do trabalho que ele tava falando que eu fico mexendo no nos carrinhos aqui para deixar ele perfeito então eu vou fazer aqui só para provocar opa calma é mario corre não só para provocar ele calma aí aí perfeito nosso mario ficou certinho aqui tá não queria colocar ele nessa prateleira aqui mas é o único lugar que ele tem espaço e a batalha aqui nessa vaga aqui porque aqui os carros mais é de serviço mais diferenciados tá o barco do mic também eu queria botar aqui eu vou ter que encerrar essa aqui fazer uma vaga maior tá então vou ter que encerrar isso aqui só que vai ficar pronto vídeo fazer sacrificar duas vagas para fazer na verdade vou sacrificar quatro vagas para fazer duas então isso aí vai ficar para o próximo vídeo e nossa prateleira atualmente nossa estante de hotwiz está atualmente assim tá nosso nosso mario vai ficar lá em cima por enquanto e no próximo vídeo de hotwiz vamos ter que mexer nessa prateleira aqui e vamos fazer algumas customizações nela então pessoal esse aí foi o vídeo do mario kart eu espero que vocês tenham gostado dessa miniatura aqui se vocês gostarem já deixa o like aí no vídeo para ajudar na divulgação do canal e se você não é inscrito se inscreve aí também eu vou deixar os links na nossa página no facebook e no instagram vou deixar tudo na descrição que vocês quiserem mais personagens do mario kart deixa aí nos comentários que vocês querem que eu traga a coleção completa que eu trago para vocês e vamos completar logo é o nosso quadro ali na parede beleza eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo é isso aí valeu falou